Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Hora de tomar nota 00. Todos os resultados, próximos jogos, treinos e conferências de imprensa da equipa principal, sorteios das principais competições, etc. e seguir o futebol de uma forma diferente, se quero ser simpático para agradar as pessoas, não posso. Um capítulo que fecha Vizela e Sporting, encerram a época numa sexta-feira à noite pelas 21 horas e 15 minutos. Sobretudo para quem viaja de Lisboa a Vizela quando nada se discute. Também em termos de calendários, este é o momento de fazer anotações. Decidindo anunciar a escalação para a próxima rodada, o treinador garantiu a Franco Israel, e a Issugo em particular, diante do assédio contra o Gart vindo de vários mercados. Notas. Certamente haverá despedidas. Se a saída do Uruguaio não é certa, este pode ser o último jogo de belerim de leão no peito, até porque o espanhol não tem conseguido impressionar, e nem sequer entrará no 11 titular. Do lado do Vizela, o golo é mais, do que suficiente para terminar com ponto alto, uma época cheia de altos e baixos. A equipa de Tulipa teve uma boa sequência, que até levantou alguns desejos europeus, mas a sequência negativa da equipa minhota, seis jogos sem vencer, não só descartou essa possibilidade, como também afastou um pouco o bom momento. Se no Sporting não pode haver mais subidas ou descidas, o mesmo também não pode acontecer em Vizela. Por pouco que isso signifique, é sempre melhor terminar em oitavo do que em nono, ou décimo segundo. Guga, pela análise do VAR acompanha aqui Rio Ave XFC Famalicão ao vivo e atualizado, com todas as estatísticas, e